Em Governador Valadares, a Polícia Rodoviária Federal também intensifica a fiscalização na região. Os agentes estão de olho no excesso de velocidade. Durante o feriado prolongado, o fluxo de veículos nas rodovias aumenta. E para garantir maior fluidez no trânsito e proteção aos condutores, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Finados, que vai até o próximo domingo. Operação Finados, começa a meia-noite de hoje, vai até a meia-noite de domingo. O nosso grande objetivo, como sempre, é reduzir os acidentes nas estradas, principalmente acidentes envolvendo mortalidade ou feridos graves. Então, a Polícia está a postos com várias viaturas, policiais, equipamentos, para que a gente consiga reduzir esses acidentes. O inspetor ainda lembra que a situação da BR-116, trecho entre Valadares e Rio de Janeiro, está com condições melhores, mas orienta os condutores a não exagerarem na velocidade. Houve um recapiamento nessa estrada, então a estrada está em perfeitas condições, tanto o asfalto, colocou um asfalto novo, como ela está toda sinalizada, mas, muito cuidado, porque às vezes um asfalto muito bom leva a pessoa a exagerar no excesso de velocidade. Então, a Polícia Rodoviária está com radares em locais, em alguns pontos específicos, fora os fixos da rodovia, para que a gente possa inibir o excesso de velocidade, pois o excesso de velocidade é uma infração que geralmente leva a acidentes graves. Em 2022, não houve a Operação Finados, mas este ano, a ação entrou para o planejamento de fiscalizações da PRF, porque o feriado de Finados vai ser prolongado e o policiamento vai ser reforçado em pontos em que a polícia considera com maior índice de acidentes. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal também vai ficar de olho em quem não respeita as leis de trânsito. Radares móveis serão utilizados para fiscalizar o excesso de velocidade. E por falar em infração, enquanto essa reportagem era produzida, ultrapassagens foram flagradas neste trecho da BR-381 em Valadares. A PRF explica que avisar aos demais condutores sobre fiscalização pode colaborar para alguns crimes. Se a polícia conseguir identificar que o condutor está informando que está tendo fiscalização da polícia, há sim uma infração, mas é interessante a população evitar esse tipo de procedimento, que primeiro, ela fazendo isso, ela vai só ajudar os condutores que são infratores contumazes. E esses infratores, eles são os que acabam provocando acidentes graves. Então, quando a polícia aborda esse tipo de infrator, ela sempre está ali prevenindo o acidente. Outra situação é a situação de sinalizar algum veículo envolvido em crime. Então, a polícia está parando os veículos, não só preocupado com o trânsito, está preocupado com o crime também. Então, se o outro motorista alerta para fiscalização, a polícia vai acabar não abordando esse veículo e essa pessoa que está praticando esse infrator vai ficar impune e a polícia não vai conseguir descobrir. A PRF frisa que as condições de algumas estradas da região merecem atenção dos viajantes. A nossa região aqui é 116, está ok em relação à pavimentação. A 381, ela tem alguns locais do asfalto não está tão perfeito, mas não tem buracos. Mas tem que tomar cuidado porque o acostamento é curto. Então, e muita quantidade, a quantidade de veículos é muito grande, muito maior do que a da 116. Então, tomar cuidado. Para o lado de Realeza, tem umas 262, que é uma estrada também bastante sinuosa que a população tem que tomar cuidado. Além da revisão veicular, os condutores que pretendem fazer uma viagem tranquila, também devem observar as condições adversas do tempo. Esse período desse feriado é um período que provavelmente é um período muito propenso a chuvas. Então, a condução na chuva é totalmente diferente da condução no tempo círculo. Então, o veículo para parar, ele demora muito mais tempo no piso molhado. Ele demanda uma distância muito maior. Então, tem que diminuir a velocidade, tem que andar mais distante do veículo da frente e tem que estar muito mais atento ao trânsito nessas condições.